Primeiro você deve reajustar a bíblia ou ajustá-la, olhar dos lados se estão todos um por um. O que é que iremos fazer agora? Iremos agora novamente utilizar a cola, iremos passar para o meio para você ter a noção e iremos colar a aba. Você não pode colocar a cola aqui no fundo. Iremos agora ver aonde que vai pegar mais ou menos essa aba. Essa aba vai pegar mais ou menos aqui. Você deve colocar cola somente no local que a aba vai pegar, que é aqui. Nós marcamos cola de sapateiro, sempre utilizando cola de sapateiro. Depois de secado, viramos aqui a bíblia e iremos agora centralizar. Não solte, veja como está colando. Você deve primeiro segurar esta parte da bíblia. Iremos averiguar todos os lados se estão corretamente, tudo aliado certinho. Depois de termos feito isto, iremos agora soltar a bíblia devagarinho e assim colar a primeira parte. Iremos virar, iremos passar a mão. Veja como ficou. Esta primeira aba já foi colada agora. Veja. Perfeitamente. Vamos agora colocar a cola na outra aba, que é a segunda aba. Não é bom você deixar a cola pegar no papel. Levanta um pouco a aba. Depois de passarmos a cola, iremos agora novamente esperar secar para depois nós unirmos as partes. Depois de secar a cola, iremos fazer o mesmo processo. Iremos com cuidado. Veja como fazer. Você vai com cuidado. Não aperte. Primeiro você deve alinhar toda a bíblia, colocando na posição certa e em seguida você passa a mão para colar. Veja. Ela ficou toda alinhada, toda colada. Veja como ficou a bíblia. O que nós iremos fazer agora? Agora iremos cortar o papel para colocar aqui. É o papel do acabamento. E vamos lá.angos. E vamos lá. A uma desaaивает. O papel do acabamento. Obrigado.